Fala galera! Galera, eu tô postando aqui o vídeo das peças que eu tô vendendo no Face, vai tá nos grupos aí de Santana e Massapego. Um é esse suporte, esse suporte aqui vai ter o preço lá, certo? Eu vou olhar o preço. Ele é restaurado, tem uns parafusos aqui, só que aqui embaixo aqui tem uma porta, só nesse. Então já tá sabendo, mas ele tá bom e tá funcionando e é bem mais barato, é coisa usada, velho. Aí tem esse guidom, que ele vai desse jeito aqui, aí você desmonta, dá uma lixada, pinta e aí dá pra botar numa bicicletinha aí pra quebrar um galho de bom tempo, certo? Também vai ter o preço lá. Tem esse guidom de Croix, reforçadão também, pra bicicleta infantil. Também pra dar uma lixada, pintar ou deixar desse jeito. Tem uns amassados e tal, mas é coisa usada, vai ter lá o preço bom. Tem esse guidom também, pra bicicleta. Eu vou separar aqui as categorias infantil e adulto. Isso aqui é adulto, mas serve também pra infantil. Ele tá, ele é forte, reforçado e também vai tá lá, só dar uma pinturinha. Amarelo, rosa, verde, preto. Tem esse aqui que é de bicicletinha infantil, daquelas criancinhas. Por quê? Porque você vê esse suporte, você pode se enganar, porque ele é preto, é um suportezão oitavo, mas esse suporte é de plástico. Só a tampa que é de aço e os parafusos. Por isso que ele é pra bicicleta infantil. Não serve pra bicicleta adulta, moto, bicicleta... Não serve, porque é de plástico isso aqui, mas o guidom é bonito, o modelinho, ó. Bem bonitinho esse modelinho de guidom pequenininho. Também pra bicicleta infantil, vai tá lá o preço também pra vender. Esse aqui também é pra bicicleta infantil. Por que que é pra bicicleta infantil? Porque o aço dele é bem fininho, é só pra andar assim, entendeu? Não serve pra moto, pra dar salto, não serve pra nada disso. É coisinha velha, mas que ainda dá pra usar. Aí tem esse aqui que já é mais reforçado, que é botar numa moto, numa... É o guidom, chama guidom palhaço. Também pra dar uma pintura. Tá bom, parede grossa, resistente, forte, reforçado. Vem pro lado aqui das bicicletas adultas. Certo? Aí, o último é esse aqui, que vem com suporte da Monark. É um guidom que eu fiz, ó, customizado e também tem um preço aí pra venda. É mais pra bicicletinha também infantil e ou bicicleta chopper, certo? Não serve pra moto e nem bicicleta adulta. Só pra chopper e bicicleta infantil. Então é isso, tá aí as peças. Vai tá no Face lá, eu vou postar, mas vai tá também no meu canal. No meu canal do YouTube, pra me botar no meu grupo, que é Sobral, Massapê, Santana, Forquilha, Clube de Peças de Bicicleta Antiga, Moto, Chopper e tudo. É um suportezinho desse aqui, por exemplo, vai vender pro quanto? O portezinho desse aqui, ó, R$ 7,00. Um guidãozinho desse aqui completo, com a mesa e tudo, é R$ 10,00. Esse aqui é R$ 8,00. Esse aqui é R$ 5,00. Esse é R$ 10,00. R$ 10,00. Esse aqui é R$ 10,00. E R$ 10,00. Os mais caras aqui é R$ 10,00. Um só, um só. E tem uns aí que é de R$ 8,00. Entendeu? E tem também os aros lá, que eu tô vendendo. Um pá de aros completo, pintado, restaurado, por R$ 40,00. Que é da Monark e da Calog. Valeu, galera. Valeu. Tamo junto. Valeu.